Preciso poder mudar com você Ter outras eternidades ao seu lado E me divertir com os trapichos da nossa vontade Preciso poder mudar com você Preciso poder de nós subir bem Sempre que for necessário um novo começo Ou até mesmo pelo prazer da novidade Poder te olhar e já entender Sem ser preciso de dizer Nem dizer toda a verdade Poder errar e não esconder Não tem que ter nenhum poder E poder não ter Será querer demais Será pedir demais Será poder demais Preciso poder mudar com você Precisa e mal respeito em notes transparentes E te enquetados com o prazo de validade Preciso poder me satisfazer Por estar por perto mesmo afastado E confiar com a certeza da cumplicidade Poder de olhar e já entender Sem ser preciso dizer Nem dizer toda a verdade Poder de olhar e não esconder Não tem que ter um poder E poder não ter Será que é demais? Será que é demais? Será poder demais? Será que é demais? Será que é demais? Será poder demais? Será que é 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 demais? É demais? Será que é demais? Será que é demais? Será que é demais? Será que é demais? É demais?